Fala galera! Decepção é meio difícil dizer isso, né? Assim, não é bem essa palavra, se decepcionar com a moagem é complicado, né? Mas eu tinha certa expectativa nessa fragrância, especialmente pelo toque mentolado dele, né? Toque ali de hortelã. Vou falar pra vocês hoje, trazer um review aqui sobre esse perfume que é o Enclave, ou Enclave, né? De a moagem. Perfume lançado em 2020, fragrância não tão antiga assim da casa, e que pra muitos tem cheiro de chicletinho de menta. Será que é isso mesmo? Fica até o final do vídeo que eu vou contar tudo pra vocês. Vem! Bom galera, falar de perfumaria de nicho não é fácil, né? São perfumes mais elaborados, mais exclusivos, mais caros também. E assim, gente, o Enclave, ele vai entrar aqui, né? Nesse vídeo, no Decam da parceira aqui do canal The King of Decams, tá? Olha aí pra vocês verem, ó. A moagem, Enclave ou Enclave, né? Como queira. O líquido, gente, ele é um pouco escurecido, tá? Eu já tô até usando ele aqui. Bom, mas enfim, esse perfume ficou muito conhecido aí, pela galera, né? Geral aí, como um perfume verde, um perfume mentolado. Ele é sim, tá? Mas ele não é só isso. E esse ano foi um ano, assim, muito bacana, nesse sentido de trazer coisas incríveis aqui pra coleção. Consegui realizar um sonho de trazer uma moagem pra coleção. E eu vou dizer pra vocês que o Enclave, vou falar Enclave, tá, gente? Que o Enclave, ele foi um dos sérios candidatos, tá? Mas depois que eu experimentei, eu vi que o lugar no coração era desse aqui, que é do Search de Amoagem, né? De 2023, desse ano aqui. Que é um perfume mais cítrico, também esfumaçado. Eu vou trazer um review completinho dele, mais pra frente aí pra vocês. Tô curtindo demais, tô em lua de mel com essa fragrância aqui. Mas por que que eu digo certa decepção com o Enclave? Porque eu esperava uma coisa, gente, nessa vibe mentolada. Já ouvi muita gente dizendo, né? Um chicletinho de menta e tal. Mas eu acho que ele traz muito aqui do DNA da casa, né? Das fragrâncias que eu conheço de Amoage, que são poucas, mas que a gente ouve também muito falar. Que é esse DNA do Oriente. Essa coisa mais quente. Mais, por vezes, de resinas, né? De especiarias. A gente vai ter um perfume que na sua saída, tá? O Enclave. Ele traz, sim, gente. Uma sensação deliciosa. Fresca. Bem mentolada. Mas já nos primeiros segundos, você percebe que ele tem um toque verde. Um toque herbáceo. Um toque um pouquinho até... Um verde com um pouquinho de agressividade, tá? Não é aquela mentinha, aquela hortelãzinha fresquinha, não. Nesse sentido, eu acho que até o Beach Hut, por exemplo, que é outro perfume de Amoage que eu gosto bastante, ele tem um toque até mais fresco de saída, tá? Então a gente pega aqui essa hortelã, mas já junto com pimenta. Já junto com toques de canela. Essa canela não é uma canela tão predominante assim. Mas o lado resinoso dessa fragrância aparece. E aos poucos ele vai trazendo toques de olíbano, toques de ládano, que tem nuances resinosas. Uma notinha de couro ali de fundo. Então, gente, isso começa a subir, né? Começa a aumentar de volume aqui no perfume. E aquele lado que você tinha ali de sonho, né? De ser um perfume mentolado, uma coisa de hortelã, começa a dividir muito espaço ali com essas notas mais densas, mais pesadas. E aí ele se torna um perfume assim herbáceo, herbal, amadeirado e com toques resinosos, na minha opinião, tá? Lá na secagem dele, gente, mais pra frente, ali, horas depois, né? Três, quatro horas que o perfume tá na sua pele, ele vai ficar até um pouquinho adocicado, tá? Ele perde um pouco, né? Perde muito, né? Desse blast inicial, né? De menta, de menta picante. Tem um pouquinho de pimenta rosa. Então, eu diria pra vocês que não é uma hortelã fácil. Não é uma hortelã de verão, pra verão. Ele é um perfume, gente, que ele pode ser usado à noite. Eu acho que ele é até mais fácil de ser usado à noite. Isso foi um fator decisivo, né? Pra eu não escolhê-lo como o primeiro amouage da coleção em relação à versatilidade. Eu acho que ele é um perfume, sim, que tem uma certa versatilidade, mas não tanta. Eu acho que num dia muito quente, né? Acima de 30 graus, ele pode, sim, incomodar um pouco. Então, essa história de um chiclete de menta, eu acho que é um chiclete de menta de nicho, tá? Porque divide muito espaço aqui essa hortelã picante com olíbano, ládano na base, couro, né? Um toquezinho de couro ali. Tem a canela também. Ele vai trazer um lado quente, sim. Um lado mais aquecido e bastante resinoso, né? De resinas. Ele tem uma coisa forte, gente. A madeirada oriental. Isso é um fato. Agora, o mentolado desaparece completamente? Não. Parece que ele tá sempre ali. Ele tá sempre junto ali com esse outro grupo de sensações, tá? Ele não é a sensação predominante, mas ele tá sempre ali. Ele só vai diminuindo, diminuindo, até no final ali, né? Do perfume você praticamente ter só a lembrança, né? Dessa hortelã picante. Olha, o desempenho dele é um desempenho digno, é um desempenho bem legal, tá? Pra um perfume com essas características, né? Iniciais um pouco mais frescas até, mas que não demora muito, começa a ficar mais carregado, mais denso. Ele fez aqui, gente, uma média de sete, oito horas. Tranquilo, tá? É um perfume que vai fixar legal, sim. Especialmente na sua roupa, você vai sentir bastante, mas a secagem dele, volto a dizer, mais resinosa, mais amadeirada e um pouquinho doce até, tá? Ele traz um dulçorzinho nas últimas horas, ali nas últimas duas horas, e isso já deixa ele um perfume bem diferente do começo. E eu acho que essa menta, essa hortelã, ela vai se transformando logo depois do início numa coisa mais herbácea, sabe? Mais verde, mais raiz. Não é mentinha, não. É uma coisa até um pouco mais, assim, pungente, mais forte. É uma ótima fragrância, mas a evolução dele leva pra uma coisa mais oriental, mais resinosa, tá? Não espere um perfume de verão, um perfume de alto verão, de muito frescor, extremamente cítrico. Não é essa a pegada. Pelo menos essa é a minha percepção aqui, tá, gente? Então eu compartilho com vocês, tá, esse review. E essa certa decepção, né? Porque eu esperava um perfume de hortelã, uma coisa bem refrescante, bem esverdeada, mais fresca, né? Mais aberta. Mas aqui ele se torna um perfume mais fechado depois. Comenta aí se vocês gostam de perfumes de menta, com hortelã, mas com essa pegada um pouquinho mais fechada, o que vocês acham do enclave? Já conheceram? Comenta bastante aí. Obrigado quem ficou aqui até o final do vídeo, gente. Não esquece do like, maratona o canal, compartilha o nosso conteúdo perfumístico, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.